Gente, esse aqui é o efeito que dá minha uva Eu tô fazendo um fumante Eu sei que o que eu tô amando 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Concentra Pra não rir Concentra Essa pessoa tem um alô Pra não estar com um alô Ela tá meia estudando Essa pessoa é um mouse E toda situação e aí eu estou aqui a diversão e aí e aí e aí e aí A minha santa tá bem Pessoal Eu quero alcançar a meta De 80 seguidores No Instagram E 100 inscritos Ou 80 inscritos no Youtube Quem sabe o nome do meu canal no Youtube Se eu saiba que alguém me segue lá Não sei quem é que me segue lá não Se eu me pôr no Instagram Eu tenho lá inscritos Eu quero chegar 80 seguidores e 80 inscritos No meu canal no Youtube O nome do meu canal no Youtube Vai tá aqui ó Aqui em cima NERN Mas é bem pequenininho né Bem pequenininho A minha santa tá abanj Obrigado por assistir Gente Belinha tem um trauma Um cuscuz leite Sem sal Belinha Não é Belinha? Não é Belinha? Vem cá responder essa pergunta Ela tá traumatizada gente Porque aquela escola não coloca sal na comida Porque a santa de lá é sem sal Entendeu? É tudo lá em soço Faltar um piolho A piolha é o sal que tem naquela comida Meu Deus Vou cagar sal não dá Coloca nem sal na comida Que eu já tô estressando Coloca nem O cagano Porque eu vou tacar com a santa Também Minha voz vai tá sem sal Meu Deus do céu O que eu tô fazendo da minha vida Meu Deus Depois eu vou tacar com a santa Sem sal Não é Belinha? Depois eu vou tacar com o cuscuz Com leite Sem sal A minha santa tá abanj Ele é muito odiota É isso odiota É isso odiota Mas eu já creio Eu não tenho Odiota 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 Tu é mundo a nome do teu canal de Youtube? Não Odiota Tu é mundo a nome do teu canal de Youtube? Onde eu tô fazendo da minha santa tá abanj Onde eu tô fazendo da minha santa tá abanj Onde eu tô fazendo da minha santa tá abanj Onde eu tô fazendo da minha santa tá abanj Piolho, piolho, coça, 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 coça. Piolho, piolho, faça a música a mim. Piolho, piolho, coça, 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 coça. Piolho, piolho, faça a música a mim. A minha sanidade está mais. Oi, festival! Vão vocês virem. Vou pegar uma pergunta aqui, ó. Se você não é merro, entende? A árvore, ela é marrom. É marrom com verde, entendeu? Não, Maurício, não é marrom com verde, não. É vermelho com branco. Pessoal, eu desafio vocês a encontrar a palavra secreta escondida no meio desse vídeo. A minha sanidade está mais. Gente, eu estou com um ódio aqui. Minha sanidade está baixa. 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 Cidade FM Dança, mexe, não faz sentido Não faz sentido Vai novo Descobri hoje que a missa não está a nós Fala pessoal, aqui é Maurício Bem-vindo ao meu canal No vídeo de hoje Conheça a coruja Anastácia A gente aperta o palco Não tem condições, não tem condições Não tem condições Não tem condições Não tem condições A gente aperta o palco A gente aperta o palco A gente aperta o palco O que é isso? O que é isso? O que é isso?